Olá, apostadores! Aqui é o Gerson Sampaio. Vamos para mais uma análise do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida a ser analisada será Atlético Paranaense e Bahia. A equipe do Atlético Paranaense vem fazendo um bom campeonato. É uma equipe que se mostra bem ofensivamente dentro de casa e tem feito os bons jogos. A sua defesa ainda costuma tomar muitos gols. A equipe do Bahia teve uma semana inteira para treinar, pois não jogou na quarta-feira. É uma equipe também que tem muito poder de finalização e costuma fazer bons jogos. E sua defesa também não é uma das melhores. Tendo em vista toda essa análise, o melhor mercado a ser utilizado será o de ambas Marcon. Boas apostas! Valeu pessoal! Até a próxima! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL